Opa! Meu Deus! Quem é você? Faz o que você quer. Não, calma, calma! Ah! Não, calma, calma! Não, calma! Não, calma! Não, calma! Opa! Opa! Eu vou preszar! A luta! Eu! Você quer salvar ele! Você tem que passar sua atrapa Se não tiver mais um pouquinho Opa! Opa! Não, 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 não.